Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Hora do Profit, como é que vocês estão? Certo, então boa terça-feira a todos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham batido meta, tá pessoal? Então, muito bom, muito bom que vocês estão aqui, certo? Como vocês sabem, como de prática, 4 horas, hora do coffee break, então vamos pegar aquele cafezinho, aquela aguinha, tá? Vamos sentar e relaxar e vamos ouvir, hoje vai ser uma Hora do Profit especial, tá? Então vai ser uma Hora do Profit com uma aula bem interessante sobre trade quantitativo. Então esse é um assunto que está bem alta, só que tem muita gente que tem dúvidas sobre o que é. Eu mesmo tenho dúvidas sobre isso, eu conheço pouco, então hoje vai ser a minha oportunidade de aprender mais com esse nosso convidado, que é o Daniel Solano, tá? Da Quanti Investimentos. Então espero que vocês aproveitem, repetindo, né? Vocês podem, fiquem bem à vontade, peguem uma água, um cafezinho, porque vai ser legal tirar essa horinha para vocês aprenderem bastante sobre esse assunto aí que está bem alto, tá? Pessoal, lembrando que a live fica gravada, certo? Então caso vocês não consigam ver até o final, ou então caso vocês queiram rever a aula, né? Vocês podem entrar no nosso canal do YouTube para assistir, novamente. E para quem não é inscrito no canal, podem se inscrever no canal para receberem as notificações desse tipo de evento que a gente faz, né? Então temos as lives com parceiros, então para vocês não perderem a oportunidade de ver ao vivo quando a live estiver acontecendo, tá? E outra coisa, tá pessoal? Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão as redes sociais do Daniel, então vocês podem lhe conferir o Instagram, o YouTube, o site. Então dêem a conferidinha, sigam lá o canal dele, certo? Também no Instagram. E para quem também não é inscrito no nosso canal, novamente, né? E se inscrevam no canal da Enlógica para não perderem as novidades, certo? Então, vamos ver aqui. Fred, boa tarde. Alex, boa tarde. Lucas, boa tarde. Vamos que vamos, beleza Alex. Bruno vai nos ajudar hoje aqui no chat com a gente. Lembrando pessoal, vocês podem fazer as perguntas sobre a plataforma normalmente, tá? A gente vai tratar do assunto, né? Pelo vídeo, mas o Bruno vai estar nos ajudando aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre a plataforma. Tá bem? Alex, esse cara é fera, ó, Daniel. Já estão aqui. Tua turma está aqui já. Pedro está aqui. Boa tarde, Pedro. Xande, boa tarde. Selma, boa tarde. Ah, hoje o pessoal veio com vontade. Show de bola. Pessoal, Ronaldo, boa tarde. Então, pessoal, aproveitem essa baita oportunidade porque, pô, é um assunto que está muito em alta e realmente é difícil a gente conseguir achar um conteúdo gratuito e de qualidade como o Daniel vai passar aqui para a gente, tá? Daniel, então eu queria te pedir para tu te apresentar um pouquinho para o pessoal que não te conhece, tá? E mais se caber à vontade, tá? Live é tua. Tá, ok. Obrigado, Roberto. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a Nelógica, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? Fazendo essa live com eles. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel, Daniel Solando. Daniel Solando e eu opero no mercado já tem um tempinho. Eu comecei a operar na Bolsa. Um breve resumo, assim, só para me apresentar, né? Eu comecei a operar na Bolsa um pouco antes daquela crise de 2008, tá? Em torno de 2006, 2007 e como acredito que a grande maioria, né? 99% das pessoas não tinha a menor noção do que estava fazendo. Então, seguia a indicação de outras pessoas, mas não sabia de nada. Até que alguns anos depois conheci a análise técnica, apaixonei com a análise técnica. Fiz tudo quanto é curso que tinha no mercado, comprei livros, estudei esse negócio todo. Mas onde eu me encontrei mesmo, eu digo assim, onde eu consegui ser lucrativo, consistente no mercado foi através da análise quantitativa, que eu vou falar sobre ela hoje, tá? Foi, mesmo com toda a base técnica que eu tinha, eu também sou analista, CNPI e tal. Mesmo com tudo isso, o que realmente, assim, eu trouxe consistência nos meus lucros foi a análise quantitativa. E é por isso que eu sou defensor dela e eu acredito que é o caminho mais rápido e mais simples. Eu não vou dizer fácil, mas é o mais rápido e mais simples para qualquer trader alcançar consistência na Bolsa de Valores, lucros consistentes na Bolsa. Bom, eu fiz uma apresentação, se você quiser colocar, Roberto. Pessoal, só confirme aí se vocês estão conseguindo ver se a tela está ok para vocês, tá? O áudio eu acho que já está ok, mas também confirme em relação à tela, tá? Mas pode já falar, pode ir falando, Daniel. Ok, então vamos lá. Como se tornar um trader quantitativo? Hoje vai ser uma aula bem introdutória para as pessoas que querem saber o que significa esse termo quântico, o que é quantitativo, tá? Então, para a pessoa entrar nesse mundo, né? Para a pessoa se situar. Bom, então, primeira coisa, o que significa quântico? A gente vê muito esse termo, né? Tem até um documentário com esse nome, quântico, né? Bom, o termo quântico vem de quantitativo. Cuidado para não misturar com o quântico. Eu vejo muita gente misturando quantitativo com o quântico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São coisas completamente diferentes. Quantitativo vem de quantidade. São números, algo que você pode contar, quantidade. Não é de quântica que vem de física quântica. Não tem nada a ver, viu? Tem gente que acha que o cara vai fazer uma física quântica ali para operar no trade. É outra coisa. A análise quantitativa utiliza um ramo da matemática, a estatística, para a criação de modelos que ajudam a solucionar problemas. Então, o que significa isso? É usar matemática, para ser mais específico, a estatística para resolver um problema do mundo real. Você faz uma análise dos números, dos dados, e usa a estatística para resolver o problema que você tem. Isso é análise quantitativa. Para isso, são necessárias informações quantificáveis, ou seja, numéricas. Não dá para trabalhar com análise quantitativa, com conceitos abstratos, subjetivos. Não dá. Você precisa de números para trabalhar com isso. Um bom exemplo é a questão de tempo, ou mesmo de previsão de tempo. Uma pessoa pode dizer assim, o tempo está bom. Mas o que é um tempo bom? Alguém gosta de um céu azul, sem nuvens. Isso é um tempo bom para uma pessoa. Para outra pessoa, ela pode ter outro conceito de tempo bom. Então, o tempo bom varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma ideia disso. Agora, quando eu digo, a temperatura agora é 23 graus, por exemplo. Agora, eu estou sendo objetivo. Eu traduzi a temperatura em um número. Eu coloquei um número. A umidade do ar é 80%. Então, eu estou dando números para descrever aquele tempo. Se aquele tempo é bom ou ruim. Bom ou ruim, é subjetivo. Não dá para fazer conta com isso. Mas quando eu tenho o número para representar a temperatura, a umidade do ar, a velocidade do vento, esse tipo de coisa. Eu posso fazer cálculo com isso. E com esses cálculos, eu crio um modelo do clima, do tempo. E em cima desse modelo, eu posso fazer previsões. Então, esse exemplo que eu dei... Vamos repetir, então. O tempo tem características. Eu pego essas características, transformo em números. Com esses números, eu estudo esses números e faço previsões baseadas neles. Esse raciocínio, essa ideia, pode ser aplicada em qualquer área. E uma delas é o mercado financeiro, o trading. Análise quantitativa no trading. É utilizar a análise quantitativa para criar estratégias de negociação que sejam lucrativas. Qual a grande diferença da análise quantitativa? Fora dela, tudo é subjetivo. Tudo. Se a gente pegar desde a análise fundamentalista, Um analista pode pegar um balanço, ler aquele balanço e achar que a empresa é boa. Outro analista pode ler o mesmo balanço, exatamente o mesmo balanço, e achar que não é tão boa assim, não vale a pena investir naquela empresa. Então, fica uma coisa subjetiva. As pessoas falam muito assim, você deve investir em boas empresas. Só que esses boas empresas caem no mesmo problema do tempo bom. O que é uma boa empresa? O que é boa empresa para uma pessoa pode não ser para outra pessoa. Então, a análise quantitativa, ela acaba com essa subjetividade. Ela transforma tudo em números, e agora vamos trabalhar com números. A partir de tal número eu posso comprar, a partir de tal número eu posso vender. Então, é muito mais fácil lidar com isso, e eu posso usar computadores para fazer cálculos, e encontrar coisas que eu não consigo ver a olho nu, ou que o volume de informações é muito grande. O computador faz isso para mim. Pode ser usado em tudo que é quantificável, ou medido. Por exemplo, isso aqui no contexto do trading, né? Preços. Então, preços são números. A gente pode julgar isso aqui na análise quantitativa, e analisar indicadores de análise técnica. Só para dar um exemplo. Preço. Vamos supor que alguém tem uma teoria. Sempre que a primeira hora do pregão fecha positiva, o resto do dia é de alta. Estou inventando aqui um critério aleatório. Se a primeira hora do pregão o preço fechar acima da abertura, o resto do dia também vai fechar no positivo. Agora que eu tenho números, eu consigo testar isso aqui no passado, e ver se isso aqui funciona ou não. Mas eu preciso desses números, entende? Indicadores de análise técnica, a gente pode julgar no trading também. Tem IFR, tem MACD, médias móveis, né? Vários indicadores. Múltiplos fundamentalistas. É uma forma de unir a análise fundamentalista com a análise quantitativa. A gente pode pegar ROE, ROIC, PVP, PL, todos aqueles indicadores, né? Pode pegar lucro, receita, EBITDA, todos aqueles números e julgar também na análise quantitativa. Taxa de juros, né? Selic. Quando a Selic sobe, o que acontece com o mercado? E quando ela cai? E o CDI e todas as taxas que tem IPCA? Câmbio. Outra coisa que a gente também pode julgar na análise quantitativa. Número de citações nas redes sociais. Já existem algoritmos que eles ficam vasculhando redes sociais, procurando, por exemplo, o nome de uma determinada empresa. Então, um determinado fundo, ele está posicionado numa empresa, e se o nome daquela empresa começa a pipocar nas redes sociais, provavelmente aconteceu alguma coisa importante com aquela empresa. Então, já tem robôs, algoritmos que ficam fiscalizando isso, procurando isso, e já acionou o alerta, ó. Saiu alguma notícia importante. E aí, eles vão analisar e ver se vale a pena comprar, vender, se vale a pena operar com base naquilo ali. As possibilidades no cruzamento de todos esses dados são praticamente infinitas. Imagina quando você pega tudo isso, isso aqui são só alguns exemplos, e cruza todos esses dados, procurando correlação em tudo isso. Qual dado influencia o quê? Porque na economia está tudo interligado, né? O preço de uma empresa, da cotação, da ação de uma empresa, está ligado com a cotação da commodity, que está ligado com a situação econômica daquele país que produz a commodity, que está ligado com a taxa de campo, que está ligado com juros, que está ligado... Está tudo correlacionado. Quando você consegue pegar essas relações todas e transformar isso em equações, você pode programar um robô lá, que vai fiscalizar tudo isso, e vai operar, que é o que grandes fundos hoje no mundo estão fazendo. E, Daniel, uma pergunta. Como é que você opta por quais variáveis analisar? Você escolhe um ativo e aí você decide as variáveis? Como é que funciona esse processo de pesquisa? Isso é o seguinte. Isso vai muito... Primeiro, não tem como estudar tudo. Principalmente nós, pessoas... Os fundos, eles cobram uma grande... Uma gama de variáveis muito maior, né? Mas nós, pessoas físicas... E a ideia aqui é mostrar isso. O que nós podemos aproveitar disso? Do que os fundos fazem? O que nós podemos fazer como pessoa física? Nós temos que escolher uma área. Eu, por exemplo... Eu, particularmente, foquei mais na análise técnica com análise quantitativa. Então, dentro da análise técnica, tem critérios ali, indicadores que eu estudo, analiso, faço backtesting e vejo como ganhar dinheiro com aquilo dali. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas a gente tem que limitar o nosso campo aqui de atuação. Porque, pra pessoa física, realmente é um universo de possibilidades, né? A gente tem que escolher um ramo e especializar naquilo ali. Bom, é o tipo de negociação que mais cresce no mundo hoje. E mais cresce não é à toa. Cresce por causa do lucro que isso está dando. Por causa do resultado que isso aqui está produzindo para os grandes fundos, que os grandes players do mercado que operam isso, né? É usado principalmente por grandes instituições financeiras e fundos de investimento. Aí você pensa, se uma empresa que administra bilhões de dólares investe pesado nesse tipo de análise, eles devem saber o que estão fazendo, né? Eles não devem estar jogando dinheiro fora, né? Então, é algo realmente de valor que a gente realmente tem que estar atento e se interar mesmo do que é isso e como que eu posso usar isso a meu favor. Sistemas mais avançados chegam a usar aprendizado de máquina ou machine learning na criação de estratégias e previsão de preços. Isso aqui já é o nível mais avançado que existe de análise quantitativa. É quando você cruza todos esses dados e a partir da análise, em vez de ser uma análise humana, né? Um humano olhando ali e procurando correlações, não. Você cria algoritmos que conseguem aprender com aqueles números e eles ficam analisando, 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 buscando correlações e testando novas coisas e tal. Até chegar um ponto de encontrarem relações ou correlações entre todas essas variáveis que é inacessível a nós, humanos. Porque é um mundo de informações, uma quantidade absurda de dados. É humanamente impossível, né? Pessoas analisarem todos esses números e buscarem todas as relações disso aí. Mas o computador, ele consegue, tá? Então, isso aqui é o que há de mais avançado no mundo hoje nessa parte de análise quantitativa. Bom, só alguns exemplos para a gente ter noção do potencial disso. Eu trouxe aqui três exemplos, três nomes, assim, autoridades na área. Um deles é Ed Seikota, que é um engenheiro formado no MIT e foi um dos pioneiros no uso da abordagem quantitativa no trading. Isso foi lá na década de 60, 70, quando começou a popularizar os computadores. Nem exatamente popularizar, né? Mas começou a crescer o número do uso do computador. Ele foi um dos primeiros a usar o computador para fazer dinheiro. Usar o computador no mercado financeiro. Então, na década de 70, ele alcançou mais de 300 mil por cento de rentabilidade em 17 anos de operação. Deu mais ou menos 4% ao mês por décadas, ele conseguiu. E a abordagem dele é totalmente quantitativa. Não existe nada de estudar os fundamentos da empresa ou ficar olhando o gráfico e traçando suporte e resistência, não. Números. Ele pegou as cotações, pegou várias variáveis e começou a cruzar aqueles dados ali procurando alguma relação entre eles. Um outro exemplo aqui é Eduard Torp ou Ed Torp, que é um PHD em matemática, que se tornou famoso por utilizar estatística para vencer o Black Jack nos cassinos de Las Vegas. Não só o Black Jack, esqueci de colocar aqui, a roleta também. Ele criou um microcomputador que ele usava debaixo da roupa para fazer os cálculos da roleta, calcular as probabilidades. E ele vencia, ele ficou proibido de entrar nos cassinos lá em Las Vegas. Tem um livro famoso dele a respeito disso. Ele é um cara que dominava, né, estatística. Ele começou na área de teoria dos jogos. E aí ele pensou, como que eu posso usar a estatística para ter uma vantagem nos jogos, nos jogos de azar. E usando a estatística, ele conseguiu criar estratégias vencedoras, tá? Tanto o Black Jack, né, que é o 21, contando cartas. Ele criou uma estratégia para isso. Tem um filme, tem um filme baseado na história dele, tá? Dois filmes, na verdade. E depois foi para a roleta, né? E ele venceu também a roleta usando estatística. Ele foi proibido lá dos cassinos. E aí ele migrou da área dos jogos para o mercado financeiro. Posteriormente, se dedicou aos mercados financeiros fazendo fortuna com estratégias quantitativas. É considerado um dos melhores gestores de hedge funds do mundo hoje, tá? Então, é mais um que usou essa abordagem da estatística. Isso aqui é para vocês terem ideia do poder da estatística no mercado financeiro. Não tem como falar em trading quantitativo sem citar Jim Simons. Jim Simons é outro matemático que usou estatística para enriquecer na Bolsa. Hoje, sua fortuna é estimada em 23 bilhões de dólares. Ele simplesmente se tornou um dos homens mais ricos do mundo. É gestor do Renaissance Technologies, um dos maiores fundos quantitativos do mundo, que mantém uma rentabilidade média de 66% ao ano por mais de 30 anos. Com lucros registrados de mais de 100 bilhões de dólares. Jim Simons é como se fosse o Warren Buffett da análise fundamentalista. A diferença é que o lucro que esse camarada conseguiu bate o Warren Buffett, assim, de lavada. Até hoje, ninguém conseguiu a rentabilidade que ele conseguiu. E a estratégia dele é toda, é 100% quantitativa. Ele cruza todos os números, números de macroeconomia, com dados de balanço de empresa, com preço ali no gráfico, e cria equações para aquilo ali, para operar. Então, assim, eu acredito que com isso dá para mostrar o potencial que existe na análise quantitativa. E não é à toa que ela é o tipo de análise que mais cresce hoje no mundo. Bom, então vem aqui a parte que nos interessa, né? Muito legal esse povo que ganha dinheiro, mas é a gente, né? Como que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Pois é. Como se tornar um trader quantitativo? Bom, apesar das grandes instituições possuírem grande poder computacional, a abordagem quantitativa não está restrita a eles. Então, é claro que a gente não vai fazer exatamente o que um fundo faz. Eles têm bilhões, eles têm equipes enormes lá com os melhores matemáticos ali, das melhores universidades do mundo, softwares caríssimos, né? Porém, existem princípios que a gente pode copiar no nosso trading, na nossa abordagem. O trader ou investidor de varejo, né? Nós, também pode operar de forma sistemática, atuando em três etapas. E essas três etapas aqui, elas são o coração da abordagem quantitativa. Independente de qual grandeza você está analisando, de qual grandeza você está comparando, seja ali fundamentalista, seja o preço puro mesmo, seja análise técnica, seja fluxo, seja macroeconomia, tá? Independente, a sequência sempre vai ser a mesma. Serão esses três passos. Primeiro, você vai criar um modelo de negociação, um trade system, uma estratégia, tá? Que vai ser baseada naquelas premissas, tá? Depois, você vai testar esse modelo, o backtesting. Você vai testar essa estratégia e depois você vai avaliar o resultado, tá? Então, você cria um modelo, tá? Vamos supor... Vou dar alguns exemplos simples aqui. Vamos supor que eu sou... Eu gosto de análise fundamentalista, tá? Qual é o meu modelo de negociação? Bom, eu acredito que uma empresa boa é uma empresa que tem um ROI acima de X, sei lá, acima de 15%, e tem um lucro trimestral crescente. Bem simples. Então, qualquer empresa que... E que não tenha tido prejuízo nos últimos cinco anos, tá? Qualquer empresa que encaixar nesses critérios, eu compro. Enquanto perder um desses critérios, eu vindo, tá? Uma regra aleatória aqui. Ok, eu já tenho, então, o meu modelo de negociação, baseado no meu conhecimento de análise fundamentalista. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou testar esse modelo. Eu tenho que pegar os dados históricos dessas grandezas, né? De lucro, de ROI, das empresas, e testar. Se eu tivesse feito isso nos últimos dez anos, qual que teria sido o resultado? Teria funcionado ou não? E aqui, ó, esse dois aqui, ó, eu falo que é um destruidor de sonhos. Porque o que existe de estratégia que as pessoas acham que funciona, e quando você vai testar, não funciona? Aquilo ali dá prejuízo, né? Porque na teoria, muita coisa, no senso comum, funcionaria. Essa estratégia mesmo que eu acabei de falar, será que ela funciona mesmo? Eu não pôrei minha mão no fogo por ela, sem testar antes, sabe? Então, você pega os dados históricos, tá? Por exemplo, dez anos, vinte anos, qual teria sido o resultado? Então, eu vou testar empresa por empresa, e aí, com isso, eu tenho... Depois que eu testar, eu tenho os resultados. Analisando esses resultados, eu tenho uma ideia de qual vai ser o comportamento dessa estratégia no futuro. Não é que vai acontecer exatamente, mas eu tenho uma ideia do que vai acontecer, baseado nesse backtest, nessa análise do passado. Uma questão que o pessoal levanta muito a respeito de backtest é o seguinte. O passado repete, tá? O passado repete é algo que sempre as pessoas perguntam e têm discussões sobre isso. Eu estou lendo o livro do Howard Marks, que fala sobre ciclos de mercado, e ele cita uma frase do escritor americano, Mark Twain, que diz o seguinte. A história não se repete, mas tem o mesmo tom. Eu gostei muito dessa frase, tá? A história não se repete, mas tem o mesmo tom. O que que... Qual a aplicação dessa frase para o mercado? Não quer dizer que o passado vai repetir exatamente, vai ser exatamente igual, tá? Todos os números, todas aquelas variáveis. Mas existe uma lógica ali, um certo princípio ali que se mantém. O mercado, ele está sempre mudando, mas não é uma mudança brusca de um dia para outro. Ah, hoje o mercado é de um jeito, a partir de amanhã todas as estratégias mudaram, nenhuma delas funcionou mais, terão que ser novas estratégias. Não. Ele está numa constante mudança, mas é uma mudança lenta e gradual. Porque existe uma espécie de uma inércia no mercado para mudanças, para grandes mudanças. Então, porque se não fosse assim, nenhuma estratégia funcionaria. Nenhuma estratégia que funcionou no passado continuaria funcionando hoje. Então, existe uma memória do passado, existe uma certa relação do presente com o passado. Não vai ser idêntica, né? Então, o que que isso quer dizer? Se eu testei aquela minha estratégia e ela funcionou, por exemplo, nos últimos 10 anos, existe uma probabilidade grande dela continuar funcionando, pelo menos durante alguns anos. Tá? Essa é a certeza que eu tenho. Não é que vai dar o mesmo resultado, vai dar exatamente o mesmo lucro. Mas eu sei que existe uma... A gente está trabalhando com probabilidades, não é uma certeza matemática absoluta, tá? Existe uma grande probabilidade dela funcionar, tá? Ela pode parar de funcionar um dia? Vai, pode e provavelmente vai parar de funcionar. Mas não é que está dando lucro e de repente, ó, parou, não deu mais lucro. Não. Isso é gradual. E aí, se eu trabalho, por exemplo, com duas, três estratégias, quando uma estiver parando de funcionar, eu tenho duas ainda dando lucro. E eu posso substituir aquela por uma outra que eu acabei de descobrir. Entende? Então, tem como a gente trabalhar com isso daqui. Bom, então eu vou falar cada um... Entrar um pouquinho... Um pouco mais em detalhes sobre cada um desses três passos. O primeiro deles, que é criar um modelo de negociação. É essencial que a estratégia seja padronizada com regras, objetivos de compra, venda e gerenciamento de risco. Isso daqui é quantificar a minha ideia, tá? A minha estratégia de negociação. É muito fácil... Eu vejo algumas pessoas falando assim... Não, é só você comprar quando acontecer isso e vender quando acontecer isso. Mas esse isso é um isso completamente subjetivo. Sabe? Aí um vai falar... Não, aqui aconteceu. Outro fala... Não, ele não aconteceu não. Porque você não tem números. Você não tem uma estratégia clara. Você não tem uma regra clara. Você tem que pegar a sua estratégia e transformar ela em regras claras. Em regras que eu posso transformar num número para poder trabalhar com ela. A estratégia, então, é escrita na forma de um algoritmo. Esse algoritmo é um modelo que será testado, ou seja, uma regra. Eu tenho que conseguir transformar o meu método de negociação, pelo menos a minha premissa na qual eu me baseio, tá? Transformar isso numa regra clara de negociação, tá? Há inúmeras possibilidades de criação de estratégias. Aqui são alguns exemplos. Modelos quantitativos puros. Um exemplo desse... Dessa forma, né? De modelagem. É você trabalhar simplesmente com preço ali, por exemplo. Tá? Então, uma estratégia muito comum é o pair trading. Onde você pega dois ativos e você estuda matematicamente qual é a correlação entre aqueles dois ativos. Isso é muito usado em operações de long short. Você encontra dois ativos que andam junto. Você levanta todo o histórico da cotação daqueles dois ativos. E aí você consegue levantar várias variáveis estatísticas aí. Desvio padrão, né? O máximo de distância ali, de spread entre as duas cotações. E você cria uma estratégia com base nisso, tá? Esse é um modelo 100% quantitativo. Totalmente quantitativo. Quantitativo. Eu só usei o valor ali das cotações, tá? Uma outra forma de criar um modelo é integrando a análise quantitativa com a análise técnica. É um outro exemplo. Uma outra abordagem. Por exemplo, padrões de candle, tá? Muita gente fala em padrões de candle. Vamos pegar, por exemplo, um engolfo de alta, tá? É um padrão autista, tá? Mas quando a gente junta... Na análise técnica, apareceu um engolfo de alta, você compra. Pode ter que... Dependente de quem estiver ensinando, vai falar Não, você tem que olhar um contexto ali também. Que também é outra coisa subjetiva, tá? Na análise quantitativa, o que você vai fazer? Você quer unir os dois. O que você vai fazer? Você vai fazer um levantamento de todos os engolfos de alta daquele papel, daquele ativo que você quer operar. E aí você vai definir uma regra bem clara. De entrada, de saída, de stop, de alvo, tá? Gerenciamento de risco. E depois que você tiver as regras, você vai testar isso aí no passado. No último ano, nos últimos cinco anos. Depende do tempo gráfico que você opera. Qual foi a taxa de acerto? Que percentual de engolfos de alta realmente atingiu o lucro ou foram estopados? Isso varia de papel para papel? Isso varia com o tempo gráfico? É esse estudo que você vai fazer e vai levantar. Porque depois disso, você vai atuar muito mais confiante naquele padrão de quem, do que você gosta ou não, né? Vai deixar de gostar, dependendo do resultado. A mesma coisa que você faz com padrões gráficos, setups. Internet está repleto. Tem milhares de setups aí. Sites cheios de setups. Quais deles funcionam? Quais deles, de fato, são lucrativos no longo prazo? Então, eu não posso pegar simplesmente o setup, assisti um vídeo ali no YouTube, vi um canal, um blog, alguma coisa. Achei legal, gostei, ele é muito simples, ele é muito fácil. Você não pode pegar aquilo e sair operando. Isso é a mesma coisa de jogar cara ou coroa. Você não sabe se aquilo funciona. Por mais que a outra pessoa dê que funciona, você tem que testar. É bom você mesmo fazer o teste. E ver se aquilo ali é realmente lucrativo no longo prazo. Se aquilo se sustenta no longo prazo. Um outro modelo, uma outra forma de criar esses modelos, é integrando com análise fundamentalista. Você pode usar múltiplos fundamentalistas para isso. Eu vou mostrar um exemplo para frente. O Factor Investing, é um outro exemplo também, ele integra múltiplos fundamentalistas com dados de macroeconomia e cruza todos esses dados com variação no preço das ações. Então, ele consegue cruzar dados da empresa com macroeconomia e correlacionar isso com o preço da ação. E aí, em que condições o preço da ação quase sempre sobe? Eles conseguem tabelar isso daí e criar regras de negociação baseadas nisso. Um quarto jeito. Integrados com dados macroeconômicos, notícias, como eu falei lá de redes sociais. Então, assim, não existe limite para isso daqui. Você pode trabalhar de forma quantitativa pura ou integrar isso com qualquer outro tipo de análise, com qualquer abordagem. O critério é você cria um modelo, você testa aquele modelo, aquela sua estratégia e você avalia se vale a pena ou não. Aqui eu trouxe um exemplo do Joel Greenblatt, que ele desenvolveu uma forma simples de ordenar as ações por múltiplos fundamentalistas. E assim conseguiu bater a maioria dos fundos de investimento. Devido aos resultados, o nome é uma estratégia de Magic Fórmula. Então, ele tem um livro, né? Foi relançado recentemente o livro dele em português, né? Ele fez, ele fez assim, a abordagem dele foi extremamente simples. E é olhando esses exemplos que a gente percebe que eu não preciso ter a estrutura de um grande player do mercado para aplicar o mesmo princípio. Porque, basicamente, o que ele fez? Ele pegou dois múltiplos fundamentalistas, tá? Se eu não me engano, foi o ROIC e o EV sobre EBITDA, se eu não me engano. Ele pegou dois múltiplos. E o que ele fez? Ele fez um ranking das ações para o primeiro múltiplo. Ele pegou, vamos supor, no Brasil. Vamos supor que a gente vai aplicar a fórmula no Brasil. O que a gente faz? A gente pega ali as ações do IBOV, por exemplo, ou qualquer outro índice. Pode pegar o Ibra, se quiser um índice mais amplo. E eu ranqueio todas aquelas ações por um determinado múltiplo fundamentalista. Então, a ação que ficou melhor, ela vai ficar em primeiro. A segunda ação, em segundo lugar. Ok. Então, ranqueei. Eu pego o segundo, múltiplo, e ranqueio também. Tá? Então, cada ação, ela tem uma posição no primeiro ranking e uma posição no segundo ranking. E aí, eu somo. Foi o que ele fez. Ele somou a posição daquela ação nos dois rankings. Porque ele queria uma ação que estivesse bem nos dois rankings. Então, ele soma as posições. E ele monta um ranking final. Que é a soma da posição nos dois rankings. É algo que você faz com 10 minutos de Excel. Você puxa os dados. Você só precisa saber os múltiplos fundamentalistas dos papéis. Hoje, tem vários. Tem dezenas de sites que fornecem isso gratuitamente. Você só precisa disso. Você pega isso, joga no Excel, ordena. E no final, você já tem a ordem lá de quais são melhores papéis para comprar. Com essa regra simples, ele conseguiu uma rentabilidade maior que os principais fundos de Wall Street. Só que ele fez isso, se eu não me engano, na década de 80 ou 90. Ele fez isso. Lá atrás, uma forma super simples que qualquer pessoa também pode fazer. Agora, o que nós podemos fazer? A gente pode testar com outros múltiplos. A gente pode combinar mais múltiplos. A gente pode colocar alguma variável ali que diz respeito ao Brasil, por exemplo. Assim, a criatividade é o limite aqui. Não existe, assim, um caminho, você só pode fazer desse jeito. Não. O que você pensar que pode ter correlação, desde macroeconomia até o nome da empresa em rede social, sabe? O que você pensar, você cria a sua ideia, transforma aquilo ali em regras que podem ser testadas e testa. E isso, boa parte disso, nós podemos fazer acesso a nós. Bom, depois que eu já criei a minha estratégia, já criei o meu modelo, com regras claras, com regras que podem ser testadas, que não é nada subjetivo, né? Vem a segunda etapa, que é testar esse modelo, que é o backtesting. Agora, vamos testar o nosso modelo utilizando dados históricos. Então, aqui já fica subentendido que eu preciso do histórico daquele papel para eu testar se aquele modelo funciona ou não. A cotação dele hoje não é suficiente para mim. Eu preciso saber do histórico de cotação. Se eu estiver analisando fundamentalista, fazendo uma análise fundamentalista, eu preciso do histórico dos dados fundamentalistas. Se eu estou fazendo análise técnica, eu preciso do histórico do gráfico daquele ativo no tempo, tá? Então, eu preciso dos dados históricos. Muitas vezes, o mais difícil para nós termos acesso é isso aqui, ó. Os dados históricos daquele ativo. Às vezes, não tem jeito, vou ter que pagar para uma base de dados, alguma coisa assim, sabe? Muitas vezes, é aqui que está a dificuldade da pessoa física em testar nos dados históricos. Bom, aqui, foi o que eu disse antes, aqui, ilusões são destruídas e temos contato com a realidade de mercado. O que existe de setup, o que existe de estratégia, de gente até que vende coisas aí que... Na hora que você está vendo ali no vídeo, nossa, isso aqui funciona, isso aqui é bacana e tal. Quando você põe aquilo ali para rodar e pega o histórico, você vê, meu Deus, que desastre que é. Isso aqui é muito comum. Lá no meu canal, tem uma playlist só de swing trade. Setups para swing trade. É uma das playlists que tem lá. E o pessoal me manda, por semana, recebe dezenas de setups. Ah, que eu vi isso aqui em tal vídeo. Ah, eu vi isso aqui no site e tal. Testa aí, põe aí no canal. Eu pego aquilo ali, jogo lá numa ferramenta de backtest, rodo, quando eu vejo o resultado... Meu Deus, e tem gente operando isso aqui. Não, pior, tem gente ensinando, passando para frente, replicando isso daqui e o negócio não funciona. A pessoa pega um, dois exemplos que deu gain, mas não pega o histórico daquilo ali, depois de 100 trades, depois de 5 anos, 10 anos operando aquela estratégia. E só testando para saber isso. Porque tem muitas estratégias que, usando bom senso, parece que vai funcionar. Faz todo sentido. Mas quando você vai testar mesmo, você vê, não deu lucro, não funcionou. E outras que são tão simples, tão simples que... A gente até duvida, será que esse negócio é lucrativo? Quando a gente faz o teste ali, dá um resultado tão bom, faz assim, poxa, quer dizer que eu não precisava usar 10 mil indicadores aqui no gráfico para ter lucro? O único indicador eu consigo ser lucrativo, ter lucro consistente no mercado? Sabe? Então, isso aqui é fantástico, gente. O backtest pode ser feito de forma manual ou automática com softwares específicos. Então, tem várias maneiras de se fazer. Você pode fazer na mão mesmo, tá? Você pode abrir o gráfico ali. Se for gráfico, né? Pode ser fundamentalista, como eu disse, né? Você pega seus dados ali, abre uma planilha de Excel, tá? E você vai julgando, ó, eu teria comprado em tal data e teria vendido em tal data. Qual que foi o lucro ou prejuízo no período, tá? Depois eu teria comprado e aí vai repetindo, repetindo. Depois que você já tem um número considerável ali, você já sabe se aquilo ali é lucrativo ou não no longo prazo. É claro que existe uma análise mais detalhada, vou até falar um pouquinho sobre isso, né? Desses dados. Mas você pode pegar isso aí e jogar no Excel, criar um gráfico. Você pode fazer um raio-x dessa estratégia e ver realmente se vale a pena operar aquilo ou não. Um exemplo aqui de backtesting, né? É Thomas Bukowski. Eu adoro esse exemplo, porque esse cara aí, eu tiro o chapéu pra ele, viu? Porque o cara fez um backtest gigantesco numa época que não existiam tantos softwares como hoje. Ele catalogou o resultado de dezenas de padrões gráficos por mais de 20 anos em centenas de ações americanas. E escreveu um livro, né? O Enciclopedia of Chart Patterns. Onde ele é um catálogo, tá? Por exemplo, ombro, cabeça, ombro. Funciona ou não? E ele queria saber. Funciona esse padrão? E aí, durante mais de 20 anos, ele pegou o papel por papel. Centenas de ações. Procurou no gráfico. Lá ficou anos fazendo. Aqui apareceu ombro, cabeça, ombro. O alvo é aqui. Stop aqui. Deu lucro. Aí ele ia lá e anotava no caderninho dele. E ele fez isso por mais de 20 anos, gente. E esse livro dele aqui, ele tem mais de mil páginas, que é todo esse histórico. E ali ele mostra padrões gráficos que realmente funcionam. Por coincidência, o OCO, né? O ombro, cabeça, ombro, é um dos que tem a maior taxa de acerto. Mas vários padrões gráficos famosos que muita gente opera não são lucrativos, tá? Pelo menos onde ele fez o backtest, né? Que foi na Bolsa Americana, no gráfico diário. Não são lucrativos. Muita gente operando lá padrões famosos que simplesmente não dão lucro. Dá lucro uma vez e prejuiza outras nove, sabe? Mas pra saber isso, tem que catalogar, tem que fazer o teste, né? Então ele fez esse teste lá pro mercado americano no gráfico diário. E o livro dele, né? Tem até um site. Se vocês jogarem o nome dele no Google, existe um site onde ele compartilha muitos desses resultados ali gratuitamente, tá? Lembrando que ele fez pro mercado americano. Bom, e aí, por fim, eu já criei o meu modelo, tá? Peguei minha estratégia, transformei essa estratégia em regras bem objetivas ali, bem claras. Eu já testei esse modelo, tá? Testei, eu tenho ali aquele monte de dados ali na minha frente. O que eu faço com isso, então? Agora é hora de avaliar os resultados. Obviamente, o primeiro ponto a ser observado é se a estratégia é, de fato, lucrativa. Porém, há vários outros parâmetros, como número de operações, drawdown, fator de recuperação, etc. Bom, então, obviamente, né? A primeira coisa que eu quero saber é se deu lucro. Tá, já fiz o backtest aí. Como é que foi o final aqui? Se deu prejuízo, já joga fora e vai pro próximo. Tá, né? Nem, tem gente, olha só, eu já fiz backtest lá no meu canal, que no final deu prejuízo. E aí as pessoas mandam assim, não, mas se a gente mexer nisso, mexer naquilo e tentar melhorar isso, tentar melhorar a gente. Gente, tem tanta estratégia dando lucro, por que não gastar mais tempo aperfeiçoando aquilo que já dá lucro, tá? Do que tentar pegar algo que não funcione e tentar consertar aquilo ali pra ver se sai do negativo e dar um pequeno lucro ali no final do período, entendeu? Tem um custo de oportunidade também. Tem um custo do tempo de se fazer isso. Você poderia estar investindo o seu tempo em algo com maior potencial do que tentar consertar uma estratégia que não é lucrativa. Então, a primeira coisa é ver se é lucrativa. Depois, a gente passa o pente fino. Qual o número de operações? Tá, qual foi o número de operações? Se duas estratégias têm o mesmo lucro, mais uma, você teve o dobro de operações da outra, é sinal que a que tem um número menor de operações, ela é mais lucrativa, porque você alcançou o mesmo lucro com menos operações, com a metade das operações. Então, você vai levar isso em consideração. O drawdown. Não adianta você olhar simplesmente o lucro final. Qual que é o... Um termo que a gente usa muito no trade, né? Qual que é o calor que você passou no meio do caminho pra atingir aquele lucro? Quanto que caiu ali a sua curva de capital? É outra coisa muito importante. O drawdown, quanto maior o capital você tá operando, mais importante ele é. Se eu coloco 100 reais na bolsa, ah, se eu perco 50%, perdi 50 reais. Tá, é ruim, mas não é o fim do mundo. Agora, o cara põe 100 mil, ele perde 50%, tá perdendo 50 mil reais. Olha que diferença. Então, quanto maior o capital, mais importante é ficar atento pra isso, pro drawdown. Fator de recuperação é outra métrica também importante, que compara o lucro, o lucro final, tá, do período, com o drawdown do meio do caminho, com o calor que você passou. Eu quero lucro, mas eu não quero passar calor, eu quero quedas pequenas no meio do caminho. Então, é essa métrica que vai avaliar esse tipo de coisa. Tem várias outras métricas, tá? Aqui já é a parte de detalhar essa análise. Antes de operarmos em conta real, temos que verificar todos os detalhes, tá? O backtest, simplesmente olhar se deu lucro ou prejuízo, isso é só a primeira etapa. Não é assim, ah, olhei, deu lucro, vou operar. Não, calma, peraí. Como foi feito esse backtest? Tem certeza que foi feito corretamente? Passa o olho de novo, olha os parâmetros, olha se lá no gráfico bateu certinho com as suas regras, se realmente a sua regra está funcionando ali no backtest, olha se não tem nada ali escondido por trás daqueles números. Tem que fazer uma análise cuidadosa. Aqui, por exemplo, avaliando os resultados. Dos dois lados, eu tenho dois gráficos aqui, né? O que é esse gráfico? Esse gráfico é uma curva de capital, tá? Com os trades. Então, eu tenho um, dois, três, três, quatro, cinco, até 987 trades aqui, e aqui eu tenho 545 trades. Trade a trade, eu fui formando o meu gráfico. Isso aqui você pode fazer na mão, você faz no Excel, numa tabela lá e depois cria o gráfico. Ou tem ferramentas próprias que geram esses gráficos aqui, a curva de capital, tá? E aqui eu tenho o capital. Ambas as estratégias começaram com 100 mil, tá? Isso aqui são cinco anos de backtest. A estratégia 1, olha o que aconteceu ao longo de cinco anos. É uma estratégia, a princípio, é claro que tem outros detalhes para olhar, mas a princípio, olhando o gráfico aqui, é uma estratégia boa, uma estratégia lucrativa. Teve umas quedas no meio do caminho, e essas quedas aqui, aqui vem um ponto de atenção. Talvez o principal, com certeza é um dos principais, e talvez o principal problema do trader iniciante é o seguinte, ele pega uma estratégia como essa, que é uma estratégia boa, uma estratégia positiva, lucrativa, só que quando ele começa a operar, ele tanto pode começar a operar nesse ponto, quanto ele pode começar a operar nesse ponto no topo. E aí se ele começa nesse ponto, e começa a perder, 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 o que ele faz? Depois de pouco tempo é falar, esse negócio aqui não dá lucro não, ele para de operar, aí ele sai dessa estratégia. E aí ele vai para outra estratégia, ele começou aqui, em outro topo da outra estratégia, aí ele vai operar, operar, deu alguns dias de prejuízo, ah, essa estratégia também não funciona não, vou para outra. E aí o cara fica pulando de estratégia em estratégia, e nunca tem lucro, pegando só os piores momentos de cada estratégia. Para saber, não é para saber, mas para alcançar a consistência, você tem que escolher uma estratégia que foi testada, estratégia robusta e tudo mais, e ser fiel a ela. Você não pode ficar pulando de estratégia em estratégia. Isso você nunca, eu falo de experiência própria, gente, eu mesmo fiquei muito tempo pulando, técnica em técnica, estratégia em estratégia, agora eu vou operar fundamentalismo, agora é fluxo, agora é técnica, agora é isso, agora é aquilo. Gente, isso não dá resultado, porque na hora que era para começar a dar o resultado, existe uma curva de aprendizado ali, existe um tempo ali, quando era para dar resultado, você abandonou, pulou fora e foi para outra coisa. Então aqui, eu tenho duas estratégias, faço análise de uma, beleza, lucrativa. Agora, olha essa outra estratégia. Eu não trouxe os nomes, mas as duas estratégias são estratégias famosas, tem vários canais aí, divulgando ambas as estratégias, como lucrativas. Você vê que a primeira realmente, de fato, é lucrativa. Tem uns drawdowns aqui, umas quedas no meio do caminho, mas no final das contas, ela é lucrativa. Agora, olha essa outra aqui. O melhor que ela faz, é não perder, porque nesse período aqui, ela não perdeu, nesse período ela não perdeu. É o melhor, é ficar no zero a zero. Mas no longo prazo, olha o que ela faz, ela só dá prejuízo. Só dá prejuízo. Então, o backtest, ele vai possibilitar eu avaliar, se é lucrativo ou não. Depois que eu já tenho estratégias lucrativas, aí minha dúvida, se torna outra, se torna. Qual a melhor estratégia? Então aqui, eu tenho duas estratégias, aqui é a mesma estratégia 1, só que agora aqui, eu tenho outra estratégia também lucrativa. E aqui, isso aqui tem a ver com uma outra pergunta que fazem muito, que é o seguinte, Daniel, qual que é a melhor estratégia? Qual que é o melhor setup para operar? Eu falo, gente, não tem o melhor. Não tem. Tem os melhores, né? Tem um grupo ali, fala assim, não, esses aqui, são os melhores. Mas o melhor não tem. Porque olha só, essa segunda estratégia, ela deu muito mais lucro. Aqui no topo dela, ela chegou quase a 600 mil. Começou com 100, chegou quase a 600. Tá? Essa daqui, no melhor momento dela, chegou a 240. Então essa é muito mais lucrativa. Mas em compensação, olha as quedas que essa estratégia sofre. Essa estratégia não teve queda desse tamanho. E ambas foram no mesmo período. Tá? Então se eu estou operando, vamos supor, eu estou operando 500 mil reais, será que vale a pena operar uma estratégia dessa, onde eu posso perder aqui quase metade do meu capital? E Daniel, esse seria o drawdown, né? Esse é o drawdown, esse é o drawdown máximo. Exatamente. Os drawdown são essas quedas no caminho. O drawdown máximo é a maior queda. No caso aqui, provavelmente foi essa queda aqui, ou talvez essa aqui do final, né? E essa daqui é, nessa curva, é essa queda aqui. Então se eu estou operando 500 mil, é muito mais interessante eu operar essa daqui, do que eu operar essa e perder 250 mil no período. Entende? Então o que é melhor para uma pessoa, pode não ser melhor para outra. Agora, eu estou operando, sei lá, 500 reais, mil reais. Eu posso entrar nessa estratégia aqui? Porque é bom que isso aqui vai alavancar meu capital. E à medida que meu capital for crescendo, é o bígrupo para essa, tá? Tem muito a ver também com o psicológico de cada trader. Tem trader que vê isso aqui e bate no pé e fala, não, isso aqui eu seguro, checar aqui embaixo eu compro é mais. Isso é alguém que nunca passou no bear market, nunca passou por um crash, por uma crise. Todo mundo é corajoso antes de acontecer. Na hora que acontece, na hora que o dinheiro dele derretendo, lá, aí tem chamada de margem, essas coisas, aí que a gente vai ver mesmo. Pânico, né? É o pânico, é o pânico. Antes de acontecer, todo mundo é corajoso na hora que acontece. Aqui, são as mesmas estratégias, estratégias 1 e 3, mas aqui já é uma análise mais detalhada. Eu estou comparando números, tá? Então, eu comparo lucro líquido, taxa de acerto, payoff, que é a diferença entre o valor do ganho com o valor da perda, drodar o máximo. Olha só, o lucro da estratégia 3 foi 352%. A primeira estratégia foi 99%. Então, essa é muito mais lucrativa. Mas olha o drodal, aqui eu tive perdas de 45%. Aqui eu só tive perdas de 15%. Qual que é melhor? Depende, depende da situação de cada um, do perfil de cada trader. Não existe a melhor absoluta, tá? Fator de recuperação de cada um, expectativa matemática. Tem várias métricas para se analisar. Se os resultados não forem satisfatórios, podemos refinar o modelo, testar novamente e repetir o processo. Então, eu posso pegar essa daqui, por exemplo, e eu falo assim, não, eu quero essa lucratividade, mas eu não quero esse drodal. É possível? Eu posso tentar, não sei. Posso tentar, posso tentar colocar filtros, posso tentar mudar aqui as regras para tentar melhorar. Ou então, eu gostei dessa daqui, mas eu quero aumentar o lucro dela. Ah, tem um pouco de drodal, eu quero aumentar o lucro. Como que eu faço? É testando, gente. Eu tenho uma ideia de alguma premissa, se eu colocar essa regra, vai melhorar? Vou lá e testo. E aí, eu vou repetindo, eu vou repetindo essa, esse padrão, tá? Cuidado com o overfitting. Overfitting é assunto assim, para outra, outra live, tá? Que é um assunto muito amplo. Mas o que é o overfitting? Cuidado com o overfitting, ou seja, criar um modelo que só funciona no passado. O que quer dizer isso? Se eu pego uma estratégia e crio regras demais, é possível eu colocar tanta regra numa estratégia, tanta regra, que no final das contas eu tenho uma linha, uma linha retinha, parece uma renda fixa na renda variável, tá? Uma reta assim, para cima de lucro. Mas é o que só funciona no passado. Se o mercado mudar uma vírgula, já não funciona mais, aquela retinha assim, ela vem para baixo. Tá? Vira uma máquina de rasgar dinheiro. Então, quando eu crio uma estratégia que funciona perfeitamente para o passado, tá? E isso é exatamente a definição de overfit. Funciona para o passado, mas não tem utilidade nenhuma para o futuro. De forma geral, quanto mais detalhes e regras e parâmetros tiver na minha estratégia, maior a chance de overfit. Quanto mais simples for a minha estratégia, menor o número de indicadores, menor o número de variáveis, mais robusta essa minha estratégia. Quais são as vantagens, então? Já chegando no final, quais são as vantagens dessa abordagem? Ausência de subjetividade na análise, e isso aqui, na minha opinião, é uma das maiores vantagens. Não é aquela coisa que um acha, agora é compra, o outro não, é venda. Duas pessoas estudam o mesmo livro, o mesmo material, uma acha que é compra, outra acha que é venda. Como assim? Então, não existe isso mais. Ausência do viés emocional, tá? Principalmente o pessoal que faz o day trading, né? O... Ele sabe como que isso, né? Afeta o nosso estado de espírito, né? As nossas emoções, é muito forte. Com essa abordagem, não existe isso, porque você não faz análise ali, online, na hora, você simplesmente segue as regras. Você opera como se fosse um robozinho, deu entrada contra, deu saída vende. Tem um... Lá no meu canal também tem uma playlist de um projeto que eu tô fazendo, que eu opero todo dia swing trade. Ó, compartilha ali as operações que eu fiz no dia. E o pessoal vê, gente, não tem estresse. É entrar, eu abro, eu só opero no final do pregão, tá? Então, eu abro ali a plataforma, 10 minutos, deu entrada no Profit Chart mesmo, deu entrada? Deu, compro. Eu uso aquele screening, né, do Profit, rodo o screening, me mostra as entradas. Deu entrada? Beleza, vou lá e compro. Ah, mas aqui a entrada é no topo anterior. Não, não interessa. O modelo mandou comprar, eu compro. Não tem análise subjetiva ali na hora, mas essa empresa deu prejuízo, o último balanço foi ruim. Não interessa. Eu já fiz a estratégia, eu já fiz o backtest daquela estratégia e sei que funciona, tá? Deu saída, deu no stop? Stop. Simples assim, opero. Comprei, vendi, pronto, fecha a plataforma, só amanhã agora, tá? 10 minutos por dia, super simples, nem precisa passar o dia inteiro na frente do computador. Esse ano, em 4 meses, a gente está com 20% de lucro, só a comparação de swing trade, 20%, tá? É sorte? Não. No início do projeto, eu compartilhei lá o backtest da estratégia, é o esperado daquela estratégia, foi assim que ela se comportou há mais de 10 anos. Então, esse é o esperado. Eu não sei, por exemplo, quando eu comecei o projeto, no primeiro mês, eu não sei se o primeiro mês ia fechar positivo ou negativo, porque eu não sei em que ponto dessa curva, né? Aqui, por exemplo, não é essa curva, mas vamos supor que fosse. Eu não sei que ponto eu vou começar, eu posso começar no topo, no fundo. Então, no primeiro mês, eu não sei se vai fechar positivo ou negativo, mas com certeza eu sei, depois de 3, 4, 5 meses, eu vou estar positivo e vou só acumulando os lucros, tá? Você não precisa desenvolver um feeling de mercado, o famoso virar a chave para se tornar consistente nos lucros. E esse aqui, para mim, é o ponto principal da abordagem quantitativa. Na análise técnica, por exemplo, você estuda, 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 estuda quanta gente fez vários cursos e ainda não é lucrativo. Por quê? Porque não desenvolveu esse feeling de mercado. Na análise técnica, você precisa enxergar além daquele beabá que está nos livros. Você tem que olhar além. E você nunca sabe... Tempo de tela, né, Daniel? O famoso tempo de tela. Só que é tempo de... O pessoal fala só tempo de tela. Só que é o tempo de tela mais aptidão. Ninguém fala da aptidão. Já conheci gente com pouco tempo que ficou super lucrativo em meses e gente que... Não é querendo desanimar ninguém, mas gente com mais de 20 anos de análise técnica que ainda não é lucrativo. Sabe? E você nunca sabe o tempo que você vai demorar para alcançar esse lucro. Pode ser poucos meses, pode ser décadas, né? Na abordagem quantitativa, não existe isso. Você fez o teste ali. Você sabe que a estratégia lucrativa você já começa consistente, tá? Você não tem esse dia um dia que eu virar a chave. Não. Você vira a chave no teste lá. Passou no teste, pronto. Você já começou consistente. Outra vantagem, né? Para quem gosta a possibilidade de automatizar as operações. Igual a gente tinha um amigo que brincava, né? Ah, vou ligar meu robô e vou para a praia, né? Já que são regras bem objetivas, você pode programar um algoritmo, um robozinho ali, né? Para fazer as operações para você e ficar tranquilo, né? E a tranquilidade de operar. Justamente por essa ausência desse viés emocional ali que atrapalha tudo, né? Bom, então, um resumo. O que a gente viu aqui? A abordagem quantitativa é a maneira mais rápida de se alcançar a consistência ao se investir na bolsa, tá? Porque você já começa consistente. Você não espera esse dia da virada de chave. E você deve seguir sempre a sequência abaixo. Cria um modelo de negociação com regras claras e objetivas, tá? Teste o modelo e depois de testar avalie o resultado. Basicamente, é esse princípio aqui, ó, que tem que nortear a sua atuação. Seja operando de forma quantitativa pura, seja com análise técnica, fundamentalismo, com fluxo, com qualquer coisa, com, sei lá, fases da lua, qualquer coisa que você fizer, faz o teste. Ah, quero operar fases da lua. Beleza, faz o teste, então. Faz o backtest se funciona ou não. E o mais importante, jamais opere uma estratégia que você não testou. Vocês podem esquecer essa live todinha. Essa frase aqui vocês não podem esquecer, tá? Jamais opere uma estratégia que você não testou. Ah, mas fulano é alguém conceituado e diz que isso funciona e que opere isso há tantos anos e já fez tanto dinheiro. Gente, vai nessa, não. Pega a estratégia do cara e testa lá pra ver se realmente dá aquele resultado mesmo, sabe? Só depois de fazer o teste e ver que realmente aquilo ali dá lucro, que aquilo é consistente, é robusto, aí você põe seu dinheiro. Afinal de contas, dinheiro não nasce em árvore, né? Pelo menos o meu não, né? É, pois é. Tem gente que acha, né? Mas infelizmente não. Tem gente que acha. Pois é. Bom, basicamente, então, é isso. Fantástico, Daniel. Bah, eu que não conhecia muito sobre esse método, fiquei arrepiado, porque é o tipo de coisa que, como a gente falou, logo no início, tá em alta, né? O pessoal tá buscando mais esse tipo de conteúdo. Então, é um trade mais fundamentado, de certa forma, né? Muito mais do que um operador de análise técnica ou análise de fluxo. E pro pessoal que tá conhecendo aqui com a gente, muito bacana. Fantástico, Daniel. Porque é o tipo de assunto que a gente realmente tem essa ideia de passar essa parte introdutória, né? Que tu passou pra gente aí com maestria, tá? Então, pro pessoal que tiver mais interesse, né? Pessoal, que vocês querem conhecer mais sobre o trade quantitativo, sigam lá o Daniel nas redes sociais. Tem o canal dele, o Instagram, do YouTube e também o site aqui na descrição do vídeo, tá? Então, não percam o tempo, porque esse é um assunto muito bacana. Daniel. Só uma observação, todos os dias eu tô lá no Instagram, o pessoal manda perguntas, eu sempre deixo a caixinha de... Quer caixinha de perguntas abertas, né? Então, pode mandar a dúvida lá, pergunta, o que eu souber, eu respondo, o que eu não sei. Eu falo, não, isso eu não sei, né? Não vou mentir, enganar os outros, né? Mas tá sempre aberto a caixinha, então pode mandar dúvidas lá. Tem vários setups com backtest detalhado lá no meu canal de várias estratégias pra swing trade, pra position, operando ações, operando mercado americano, operando commodities, operando criptomoedas. Tem um projeto que eu falei também de swing trade lá, onde todos os dias, logo após o fechamento do pregão, é um vídeo gravado, então logo após o fechamento do pregão, eu compartilho ali quais vão ser as entradas e saídas, né? Pro dia seguinte, pra abertura do dia seguinte, então tem muita coisa boa lá. Bacana, Daniel. Até acho legal, de repente, sai um pouco do protocolo aqui. O que tu acha que seria uma variável pro pessoal pegar, assim, só pra, né, ir olhando uma, talvez um ativo com alguma variável específica que eles possam acompanhar, assim, só pra fazerem em casa depois, como um tema dever de casa, né? O que tu acha? Não, é só, por exemplo, o que pode fazer? Pode pegar um setup qualquer, ah, meu setup favorito, não tô falando eu, não, tô uma pessoa de casa, né? Pega o seu setup favorito, vamos supor, vou pegar dois casos aqui, técnica fundamentalista, técnica. Pega a sua estratégia favorita, faz o backtest dela, se você ainda não fez, pode ser na mão mesmo, abre uma planilha Excel, pega o, sei lá, eu opero, acredito que tem muita gente que faz day trading, né? Ah, eu opero, o índice é, eu opero no índice, beleza. Pega o histórico do índice, tá? Você opera no intraday. Então, pega aí, três meses, três meses, dá pra começar a considerar, já é um backtest que você pode começar a considerar o resultado. Pega três meses aí, e vai anotando, planilha, ó, terei entrado aqui e saído aqui. Qual que foi o lucro ou prejuízo? Ah, menos 100, é agora, mais 200, é agora, tal, tal, tal. Aí você põe as datas, e põe ali o resultado de cada um. E soma tudo no final. Ou então, dependendo do seu conhecimento de Excel, pega essa coluna, e monta um gráfico, um gráfico de linha, igual esse gráfico que eu mostrei. Você vai ver o drawdown da estratégia, você vai ver se ela é, se ela é estável ou não, se ela simplesmente um zig-zag, um dia dá lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, no final da conta, no final da conta, fica 0 a 0, e você só pagou custos, corretagem, custo bolsa, com aquilo dali, tá? Então, esse é um caminho, né, pra quem aí, da análise técnica. Quem gosta de fundamentalismo, pega um múltiplo que você gosta, e faz um backtest. Se eu tivesse comprado esses papéis, com esse múltiplo lá atrás, não é o múltiplo hoje, tá? Porque hoje, se você olhar que aquele múltiplo tá bom, não quer dizer nada. Lá atrás, no início, quando mudou o número. Se eu tivesse comprado, qual seria o resultado hoje? Então, assim, tudo dá pra testar, tudo. Bacana. Pessoal, imagino que vocês tenham batido meta, né, mas a gente também tem que bater a nossa. Então, quero ver aí vocês, apertando esse like, tá? Que nos ajuda bastante também. Tá certo? Daniel, a gente chegou aqui no nosso horário, mas não sei se tu quer fazer alguma outra, finalizar aí pro pessoal, dar algum recado, quiser passar também, avisar alguma questão sobre algum curso ou algo que tu tenha, que tu queira divulgar pro pessoal, fica à vontade. Ok. Mais ou menos, uma vez por mês, uma vez cada dois meses, eu abro vagas pra uma mentoria. Mentoria é um treinamento individual, tá? E, assim, ele é limitado, porque não tem como atender muitas pessoas, né? Principalmente porque ele é individual. Então, eu abro vagas pra mentoria, vocês podem entrar no site quantifestimentos.com.br, que eu liguei na descrição, e fazer a inscrição lá pra, não é pra fazer a mentoria, mas é mostrando interesse, tá? Porque aí você vai receber o e-mail quando eu abrir as inscrições. Geralmente acaba bem rápido, tá? E é uma mentoria focada em swing trade, em montagem de carteira, tá? Principalmente o pessoal que quer operar com uma quantidade maior de dinheiro e mais longo prazo, tá? Tem algum material pra curto prazo também no canal, mas essa mentoria é mais focada pra isso. Aquela pessoa, é aquele perfil da pessoa que tem o emprego dela, ela trabalha o dia inteiro, ela não pode ficar o dia inteiro na frente do computador, ela só faz operação à noite, ou quando chega em casa, ou na abertura do mercado, tá? E montagem de carteira também. Então, pode cadastrar lá que mês que vem, em julho, vai abrir a próxima turma. Então, se gostou, é abordagem como essa que eu ensino lá. Juntando várias variáveis e como montar a carteira com isso. Show de bola. Daniel, então, queria agradecer a tua presença, tá? Também agradecer a presença de todo mundo. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Se ficaram com alguma dúvida, também, você pode entrar em contato com a Nelogica, ou também, em relação ao conteúdo, falar com o Daniel, tá? Então, os contatos, novamente, estão ali na descrição, tá certo? Quem tem alguma dúvida sobre plataforma, tá, pessoal? Lembrando que o nosso suporte técnico fica disponível 24 horas por dia, tá certo? Então, qualquer coisa, vocês podem ainda entrar em contato com a gente depois da Hora do Profit, tá bom? Daniel, então, novamente, muito obrigado. Pessoal, até a próxima Hora do Profit. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.